A quiropraxia é uma medicina não convencional e por isso ela parte do conceito de que as doenças correspondem ao desequilíbrio do organismo. A técnica existe há mais de meio século, mas ainda é pouco conhecida aqui no Brasil. Veja mais no Saúde em Pauta de hoje. A quiropraxia se baseia no fato de que o corpo é um organismo com características autorreguladoras e autocuradoras e que o tratamento para as doenças está no próprio corpo, sem a necessidade de medicamentos. O remédio também não chega a resolver nada, ele vai disfarçando um pouco os sintomas. E a proposta da quiropraxia é de deixar o corpo mais inteiro para que ele mesmo pode se curar. E isso é a nossa filosofia principal. O corpo foi criado para se autocurar. A proposta da quiropraxia pode ser dividida em três partes. As pessoas procuram a técnica pelos mais diversos sintomas, como dor de cabeça e dor na coluna. As causas dessas queixas são variadas e podem ser divididas em várias categorias. A primeira seria a parte física, que é mais óbvia a nossa postura, como a gente senta, como a gente anda, quedas, tombos, acidentes de carro. A segunda parte é a parte emocional. Os estresses, as responsabilidades, as mágoas, as culpas, tudo o que a gente leva no corpo dia a dia. E a terceira parte seria a parte química, ou seja, alguém que tem muito contato com corantes, com conservantes, que a maioria de nós, simplesmente, hoje em dia, poluição na água, poluição na terra, próprios sabonetes e xampus, tudo o que afeta o corpo no nível celular. Então você vai juntando essas três áreas, os traumas físicos, os traumas emocionais e a própria química, e dá para entender porque o corpo vai doer de vez em quando. O número de consultas que devem ser realizadas com o quiropraxista depende da necessidade do paciente. Uma consulta mais é que não vai mudando o próprio sintoma, mas não é em todos os casos também. Tratamento aqui por frente, cada pessoa é um pouco diferente. Em médio, tratam um paciente novo, cinco, seis sessões dentro de duas semanas. Ou seja, primeira semana, segunda, quarta, sexta. Segunda semana, duas consultas, tipo segunda e quinta. Normalmente a pessoa já está melhor, dependente do queixo. Melhor de cabeça, ciática, punho, qualquer coisa que seja. E aí se eles estão em um ponto, depois vamos chamar essas cinco ou seis sessões, que eles estão bem, eu libero por uma semana. Se tudo corre bem, eu libero por 15 dias, depois por 30 dias. Aí que eles mandam. Eu tenho muitas pessoas que tratam comigo oito anos demais, desde que eu estou aqui em Novo Hamburgo. Vieram por causa de uma queixa, mas se sentiram tão bem quando a consulta se identificaram com o tratamento que acabaram ficando como pacientes fixos, de manutenção, que vem mês em mês.